Caramba, Tio Piru, demorou hoje. Pirua não, é vã. Já não vai ganhar pirulito hoje, viu, Nicolas? Vamos entrar, vou levar vocês pra casa. Dá conta de subir aqui, dá mãozinha pro Tio. Sua mãe ligou, viu? Eu tenho que falar com ela sobre você. É, o recadinho é bom, não. Gostei do cabelo, hein? Tá bonito, já vou te ajudar. Todo mundo com cinto, hein? Hoje é dia de... Pirulito! Quem quer pirulito? Então vamos entregando aqui, ó, um pra cada, hein, Letícia? Ajuda aqui a distribuir, porque tem muitos, né? Só um pra cada, Letícia, não pode comer agora, não. Só depois do almoço, senão você não almoça. Tá bom. Como foi na escola hoje? Foi dope, foi da hora, foi da hora. Prendeu muito? Prendi muito. Agora chegou a hora de almoçar, hein? Todo mundo pra casa, comer pra ficar forte. Coloca na castela. Vocês querem ouvir na castela? Sim. Beleza, hein? Quero animação nessa vã.